Isso é uma fumaça? Ai, me deu arrepio a cara dele, me deu arrepio a cara dele, caralho, caralho, caralho Dead Friend Forever Eu nem sabia que esse era o nome da série que eu ia assistir hoje Eu tô tão sem contexto no vídeo de hoje Sabe por quê? Porque eu não me dei um trabalho Vocês pediram um negócio em live A minha equipe do Vale viu Fizeram ali o trâmite, todo mundo junto E só chegaram pra mim e falaram Toma aí, reaja, boys love Me serve, vadia, me serve Mais sem contexto do que isso, sei lá, eu acho que é impossível Então, sem mais enrolação, Giovanna Vamos pro que interessa Atendendo a pedidos, ele chegou O mais aguardado de todas as edições Boys love Mas o que é boys love? Olha como as meninas são fofas, elas vão me dar um leve contexto pro sem contexto Trata-se de um gênero cinematográfico que tem como foco Relações românticas entre dois homens na trama Velho BT Diante disso, atendemos algumas sugestões E escolhemos a série Dead Friend Forever Muito fofo Vamos ver Vamos ver se é uma série que eu assistiria, se é uma série que eu gosto Um impulso irresistível de sair e correr Pra ser gay em paz Mão amiga não solicitada Título sugestivo aqui Olha, eu acho bom vocês fazerem esse vídeo bem de visualização Porque eu que me aperrearam pra fazer negócio de boys love Hã, fala nada Romance Hashtag romance Que foi Você fede a cerveja Perfeito Poderia acabar aqui já É isso então que vocês ficam vendo Esse tipo de saliência Ei, mas vou falar uma coisa O beijo do Dorama aqui Muito melhor do que muita novela Muita série de americana De não sei o que Tem paixão Ei, ei, ei Mas daí também a gente tem que manter o canal Lembra? Tem que monetizar e tal Tem todo... Giovanna, não foi isso que me falaram que ia ter não Achei que ia ser um negócio mais inocente Caralho, que música boa Ela dá vontade de dar uns beijos na boca Do nada, pô É terror, é? My dad friend Meu amigo morto Tá, vai ter espírito Menino, eu senti um espírito Parece que alguém estava nos observando Na floresta Quem estaria nos observando? Sempre tem um, né? Sempre tem o cético Tem ninguém não, rapaz Bora logo, vai Tira a roupa aí Eu sou o menino que tá com mania de perseguição Com certeza seria ele Tipo, mano, tem alguém olhando a gente Os ETs chegaram e a gente... A gente perdeu Olha, ele já saiu do clima Ele já saiu do clima Ele tá tentando voltar Porque tá apaixonado Mas depois que tu sente que tem alguém te observando Que tu tá sendo seguido Ou qualquer coisa assim Já era Deu uma mão! Deu uma mão! Meu Deus do céu, tem uma mão! E essa mão? Não seja travesso Não fui eu Ah, nossa Eu tô tremendo de medo Cara, eu tô muito chocada Eu tô muito chocada Eles não vão perceber E, pera Onde essa pessoa tava? Onde essa pessoa tava? Que só a mão dela? Quantos metros tem o braço dela, mano? Pra vir da floresta ter aqui? E eles vão fornicar na sacada Fornicar No banheiro! É, porque tem que também na varanda Depois do outro achar que tá sendo observado, né? Wow, that's dangerous Gay, é bem gay Bem gay Gostei Cara, mas eu gostei Eu gostei dessa proposta Pô, um suspense Um negócio mais assim Aonde que tá disponível, gente? Me interessei, me interessei Não vou dizer que não, Giovana Safada! My dad friend É da Tailândia? Mas é onde que eu assisto? Não tá? Não tá na Netflix? Não! Por trás das gravações de Pânico 7 7 Eu demoro, mas eu chego lá, gente Parabéns! É oficialmente uma história de suspense barra terror Se tem a câmera aparecendo Ai, ai, ai Caralho, tem mesmo Tem mesmo Tem mesmo Tem um espírito Tem um espírito É um espírito isso? É um espírito ou é uma pessoa que tá só vestida de espírito? É uma máscara, tá? Tá, 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 tá Uma máscara Cara, uma máscara macabríssima Ih, o espírito e ideia é tarado Que foi passar a bola no outro Tá, que a gente viu Tomara que você apodreça na cadeia Ó o filmmaker Gravando É fã desse pessoal que trabalha com o vídeo Perde o amigo, mas não perde o take Ah, era meme Era brincadeira Tavam gravando uma publi Tava mesmo Cuidado, é doido É doido esse daí Imagina, tu tá brincando Uma coisa é Vamos gravar uma cena de romance Aí tu vai dar o beijo técnico De repente tá com a língua enfiada um no outro Ah, a gente percebe que se ama Vamos ficar juntos Isso é uma coisa Agora eu vou fazer uma cena de morte O cara não Te larga, porra That's suspicious Farias? Você não faria, Gabi? Que você é cabona Que nem eu Não entendo, não entendo, gente A pira do filme de derrubo Não entendo o raio Ai, que medo É oleoso Cara, o nome dele é oleoso Oleoso interpretou o assassino muito bem Mas daí, será que ele estava atuando? Tava atuando ou não tava? Coincidência? Acho que não Cara, my dad friend já me pegou Tô presa, tô presa Ele sabe que ele quase foi de base Ele tá recebendo pra isso, pelo menos? Ou é aquelas coisas do acredito no projeto e vai? Ele tentou te matar, amigo Eu vi, eu vi, eu vi Aqui do Brasil, eu vi Se você tivesse interpretado os personagens desde o início Talvez não tivéssemos que refilmar Eu nem entendi um pouco direito Ih, então outra pessoa interpretou o assassino Ficou uma merda Deram o papel pra ele pra fazer de novo E agora ele tá Cara, é intrigante É intrigante Tem uma teoria Fala, Gabi Será que esse menino aí que tá fazendo o vilão Ele não tava fazendo o mocinho? E aí ele era o principal? E aí ficou ruim? Porque ele não sabe fazer mocinho Ele é assassino Porque ele falou assim, ó Se você tivesse interpretado esse personagem antes A gente não ia ter que regravar Exato Então ele era um mocinho Ele era outro personagem É, ele era o principal E aí deram o papel de vilão pra ele É por isso que ele quer matar o mocinho Eu tô ficando confuso De qualquer forma, está tudo bagunçado por minha causa Eles são porque eles são um grupo de audiovisual, ué Esse povo do audiovisual não O povo do audiovisual é tudo boascado na cabeça Olha a Giovana Olha, tá entendendo? Olha o tipo de piada que a Giovana coloca aqui nos vídeos Um abraço, pessoal Até domingo que vem Tchau, tchau Vou expor ele no Twitter Não, mano, eu já gostei É um grupo de meninos que resolveu fazer um filme Algum deles é milionário e tem essa casa foda Eles resolveram fazer um filme Pra acreditar no projeto Sabe a história do Acredita? Vamos fazer E aí agora um deles é meio psicopata Ou então Cara, é um daquelas séries que tu tem que adivinhar quem é Eu adoro séries assim Tipo, pânico É, que tu fica, entendeu? Mano, quem é? Quem é? Quem é a pessoa? Tipo, pânico Exato Ah, eles já não estão mais lá Estão na escola Quantos anos eles têm, gente? Uns 15, 16? Tá com barulho estressa a sala Rapaz, esse barulho tá estranho Não entra não, gente É barulho de sexo Sexo? Rapaz, esse barulho tá estranho Tem alguém fornicando aí dentro Não entra Giovana, eu tô falando pra tu não entrar O que que eu falei? Estão fazendo o seixo Meu Deus Mas quem é? Quem é? Quem são? Quem são? Quem são? O que que é isso? É o professor? Algum deles tá fazendo a boa com o professor? Põe dele que tá fazendo a boa Vai gravar A galera do audiovisual Tô falando pra vocês Eles perdem o amigo Eles perdem o namorado Foda-se Mas eles não vão perder o take Ele tá triste Ele tá triste Ele tá sendo chifrado É isso? É o boyzinho dele? O boyzinho dele tá dando pro professor Não, 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 não Ele deve estar pensando no chifre dele Essa é minha teoria Quase minha certeza, Giovana É o boy dele que tá pegando o professor E ele está gravando Ele tá assistindo Se torturando Tá gravando Ele vai postar Ele não deu nem o benefício da conversa Tá, tá sendo movido pelo ódio Eu não vou julgar Não tenho nada a ver com isso Eu tô aqui fazendo conteúdo outro, né Pra ganhar uma audiência Pra botar meu nome nessa internet, né Pra conseguir pagar a ração das minhas cachorras Não tenho nada a ver com isso Caramba, tá muito tenso Muito tenso, muito tenso Ele vai postar, ele vai postar, ele vai postar Ele vai postar, Giovana Eu vou falar pra vocês o que tá escrito aqui Peguei chifre Menino, mas daí tu ia fazer um expose E na verdade tu perdeu o computador, gente Molhou o Macbook todo Não bastasse ganhar chifre Perdeu o boy Perdeu o computador Tem graça isso? Que tristreza Isso é tipo a pessoa que fica puta E começa a quebrar as coisas Mana Só tá arranjando mais um problema, entendeu? Ou tu vai ter que comprar outra televisão Outro celular, outro não sei o que Ou vai ter que pagar pra ajeitar o pulso Que foi dar murrinho na parede Que ficou puto Quebrou o pulso Não faça isso Já tá na merda Tá piorando a própria situação Pesado? Isso é Fim de carreira Gostei desse negócio aqui, Gabi My dad friend Tenho certeza que isso já aconteceu em Grey's Anatomy Como se não desse pra ficar mais dramático, mano Porra! 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 O nome dele é Porta? É apelidário de Porra? Porque aqui em São Paulo o povo faz isso, né? Não existe Jessica, é G? É Então aqui de repente o Porta virou porra É claro A floresta que era onde tinha alguém vendo as gays pegando Não se separa, gente Que o outro grupo vai morrer e ninguém vai saber Quem sumiu? Será que foi o que fazia? Já sei Ó, vou falar até antes de... Eu acho que quem tá sumido Eu acho que esse porra é o que interpretou o assassino no vídeo Entendeu? Aí de repente ele vai aparecer morto Morreu Ah, e ele é o dad friend? Será? Tá, não tá morto, não tá morto Só tá machucado Ei, Giovana, tu põe bem um blur aí nesse negócio, tá? Que senão ninguém monetiza o vídeo Cara, enfiaram um pedaço de árvore na barriga dele, mano Tenebroso Não, não morreu, não morreu, não morreu Chama... Gente, gente, não é ambulância Claro que ele tá gritando, porra Ele tá desesperado, menino Você vai ser o médico, certo? Ajude o povo Gente, olha O desespero realmente ele faz a gente delirar O outro quer ser médico Então é ele que vai ter que resolver essa situação aqui pra gente Isso Corta o galho e leva ele pra casa Pra casa não, pro hospital Isso Isso Tá vendo a importância de uma pessoa com senso de liderança no meio do caos? Alguém tem que delegar Não deixe morrer Como? Ele tá no segundo ano da faculdade, gente Se lascou Gente, eu tô muito intrigada Como que esse menino foi parar nessa floresta? Como que enfiaram esse negócio nele? É um espírito ou é uma pessoa? Tipo o pânico, por exemplo Que é sempre uma pessoa Ele não é uma criatura sobrenatural, certo? É o assassino que usa aquela máscara, né? É aquele disfarce Seguindo eles E aí eu acho que morre mais de um Tá? Eu acho que tem vários ataques Assim, até a gente descobrir Quem eventualmente tá por detrás disso Agora, quem é? E qual é a motivação da pessoa? Eu sei lá, porra Olha, bora longe, né? Dorme aí Dorme aí Dorme aí O problema do interior é esse Não dá pra tu meter essa Tipo, tua casa é tão longe daqui, né? Quando a cidade é pequena, assim Mas aqui em São Paulo, por exemplo Já dá pra falar Ô, sobe aí Dá nada não Quer dizer, dá sim Cara, essa série Ela é o paraíso da gay Que gosta de filme de terror, né? Porque tem realmente as duas coisas E eles são focos Não tem nenhuma roupa Não vai precisar, amado É isso que tu vai responder Enigmático Precisou responder Gente, essa pegação não vai Giovana, tu bem? Né? Vamos deixar um negócio Mais family friendly aqui pra gente? Essa pegação não vai longe Essa pegação não vai longe Vai dar Vai acontecer alguma catástrofe Eu tenho certeza, gente Não dá O povo não deixa a gay ser feliz por muito tempo Gente, esse espírito do mal vai aparecer E vai acabar com a festa deles Eu tô constrangida Eu tô constrangida Vocês não tão vendo tudo Porque a gente precisa, né? Monetizar o vídeo e tal Assim Ei, que é de puta Vem aqui Foram se agarrar na janela O espírito do mal vai ver na janela, gente E ele vai aparecer e vai matar Vai matar algum dos dois Essa cena não acaba, não? Gente, não vai acontecer nada de errado Não acredito Eles deixaram os gays se amar Deixaram os gays se amar Através da minha janela, né? Cada país tem a sua momô O que é a momô? Você não sabe? Não, o que é a momô? Perfeito É uma boneca? Uma boneca? Essa brother aí Gente, eu tô achando que a coisa é sobrenatural Isso é na casa Na mesma casa que fica na floresta Tô aterrorizando o menino Luz piscando é... Luz piscando é... Em filme de terror Cara, tem um característico Tem as cenas com luz piscando Coisa quebrando Barulho estranho Aí sempre aparece o engraçadão Ha 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 Aí a gostosa do filme fala Ai, fulano, não teve graça Não, não, não Aí depois quando começa a acontecer de verdade A gostosa fala Fulano, para Já perdeu a graça E o fulano tá morto no jardim E aí o filme começa, entendeu? E pelo jeito não aprendeu nada E pretende continuar fazendo exatamente isso Posso trabalhar com roteiro de filme de terror já Ó, tá se perdendo, Tô? Ele tem uma vibe de superfície Do cara que não acreditava em nada Ah, nada, 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 não Gente, eu já ia tá A cocorada no canto chorando Pedindo perdão Por todas as vezes que eu fui grossa Na verdade era fome Ixi, trancaram Já era, viu? Isso é uma fumaça? Gente, é uma fumaça Prenderam ele E ligaram gás aí dentro? Eu tô à beira de um colapso Lá vem o demônio Não é gás não Acho que é só pra fazer uma entrada mais triunfal Assim que ele quer fazer Ai, me deu arrepio a cara dele Me deu arrepio a cara dele Caralho, caralho, caralho Gente, se isso for uma pegadinha Ai, não é, não é, não é É tipo pânico mesmo É tipo pânico Ele vai matar Ele vai matar com machado Isso é muito macabro Bate pra cima Dá-lhe dele Esse menino É o menino que era o mocinho Porra Que quase foi morto pelo outro Gente, eu quero assistir essa série Cara, eu quero assistir essa série Gabi, onde eu assisto isso? Por favor, coloca nos comentários Porra, muito foda Não imaginei que o segundo A estrair dê tanto Eu generalmente fiquei entretida E curiosa Coloca nos comentários Pra as outras pessoas Tirarem suas dúvidas Porque eu não quero spoiler Eu só quero saber Aonde eu assisto, mano Achei muito foda Se você gostou Não esquece de deixar um gostei Aqui embaixo De se inscrever no canal E a gente se vê no próximo Beijo Tchau